Pessoal, chegando hoje, Phalaenopsis, mais um lote, hein? Veio bastante da branca, mas tem algumas com cores muito legais também como essas, ó. Gente, tem duas caixas, tá? 12 vasos só disponíveis. As plantas estão bem cultivadas, bem bonitas. Você que é iniciante, essa planta é muito legal pra você, porque ela pode ser cultivada em ambiente interno, você pode cultivar ela dentro da tua casa aí sem problema, e ela pode ficar direto dentro de casa, tá? De todas as orquídeas que nós temos aqui no viveiro, essa é a única que pode ficar direto dentro de casa, ou apartamento, ou escritório, tá? Aproveita, gente, tá bem em conta, muito fácil de cultivar, Phalaenopsis, tem várias cores diferentes. Também, ó, na Cornshire Delight, a Débora conseguiu plantas com espata, tá? Então tem uma caixa dela completa com espata pra vocês, ó. Então logo tá vindo floração. Essa planta tem uma floração muito bonita, tá muito bem cultivada, gente. Aproveita e pega só na Cornshire com espata, tá? Na dúvida, gente, se ainda tem com espata, manda mensagem pro pessoal do WhatsApp que eles confirmam pra vocês. Gente, essa daqui é a Cattleya Cian Pink. Ela tem a flor maior que a da Chialin, bem rosa, bem bonita. Chegou só três vasos. Ela tem algumas avariazinhas na folhagem, mas não vem mais também, tá, gente? Esgotou no produtor só quando a gente achar outro produtor. Aproveita, link pra comprar só aqui embaixo. A maior floração que nós temos no catálogo hoje em dia é dessa planta aqui, ó. Pessoal, chegando hoje também, ó, Bubophyllum affine. Não vem mais também, esgotou no produtor. Chegando três vasos, tá? Gostou de um cultivo mais úmido e sombreado. Planta de floração fácil, brota bastante. Aqui já é brotação, tá vendo? Planta de coleção. Link pra comprar aqui embaixo também. Chegando hoje também mais da Chocolate Drop, gente. Essa planta aqui é clássica. Ela tem a floração vermelha bem durável, bem bonita. Esse exemplar tá com espata e já tô vendo os botões lá dentro, hein, ó. Dá pra vocês verem aí no vídeo, ó, que legal. Aliás, com duas, ó. Tem mais uma espata aqui. Linda planta, gente. Planta adulta já. Planta de floração bem durável mesmo. Link pra comprar sua aqui embaixo. Melhor lote que já veio até hoje. Também, gente, ó, Pastoral Inocência. Flor grande, perfumada. Não tem muito mais o produtor, tá, gente? Então vocês aproveitem agora pra poder garantir a sua, tá? Adulta. Chegou três vasos. Link pra comprar aqui embaixo. Catiléia Pintalgada Lilás, ó. Tá enorme o lote de hoje, tá? Aproveita pra reservar só essa daqui, por exemplo. Tem duas plantas no vaso praticamente, ó. Bem cheiona. Como vocês já sabem, né, gente? Quem vai reservando primeiro fica com os maiores exemplares. Essa planta, ela tem a floração pintalgada, perfumada, floração bem durável, muito legal, tá? Link pra comprar sua aqui embaixo. Gente, chegando mais da Uitei Cerúlia, tá? Ela é pré-adulta, gente. Essa planta, ela é bem legal. Ela parece, a forma dela é muito da Lélia, né? Só que ela tem aquele azul verdadeiro, né? Azulada, ó. Chegando uma caixinha dela disponível pra você reservar no link aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, Catiléia Holiday, ó. Um cruzamento complexo. A gente habilidou ela de Holiday pra ficar mais fácil. Olha que beleza, ó. Estamos separando pra vocês aqui. Já tá subindo. Tá indo uma caixa dela, ó. Todas muito bonitas, gente. A floração dela é bem legal. Vou deixar aí na tela pra vocês, tá? Aproveita pra pegar as primeiras do lote, que sempre vem maiores. Chegando também novo lote, Gidendrobium anosmo. Olha como é que tá isso aqui, gente. Tá enorme. Esses bulbos desfoliados são das florações anteriores. Desses que estão com folha são os brotos novos a floreir agora. Chegando seis vasos e esgotou. Vai ter ela mais no produtor lá, mas só menor. Grandão assim não tem mais, tá? Então já clica aí e garante o seu. Gente, olha só o que chegou hoje, tá? Isso aqui foi uma amostra que a gente pediu pra um produtor. E talvez vai chegar outras variedades aí, tá? Mas inicialmente, ó, chegou três, quatro mudinhas de cada. Que a gente tava vendo a qualidade. As plantas estão muito boas. São mudas de catilé. Aqui tem um total de 17 variedades, tá? Diferentes. Vou deixar o link aqui embaixo. São mudas que estão enviadas raízes nuas, tá? Um monte de cruzamento diferente. Elas vão identificadas bonitinhas pra vocês. Elas estão a partir de R$ 9,90. Então tem R$ 9,90, R$ 12,90, R$ 14,90. Muito baratinho e são variedades, a grande maioria delas, né? São variedades que nós não temos no catálogo, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem e aproveita. Gente, realmente só tem tipo duas, três, quatro de cada uma só. Tá? Então se você gostou de alguma, você tem que correr lá no site pra fazer o seu pedido. Porque vai acabar rapidinho, tá? Muita cor legal, gente. Aproveita.